Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. A História do Capuz Azul Havia, e há muito, muito tempo, um monge extraordinariamente virtuoso chamado Kayan, que viajava por todo o país. Certo dia, ele passou por uma aldeia. O sol já se punha, anunciando o crepúsculo. Na penumbra do ocaso, alguns aldeões, que voltavam para casa, fugiram em disparada quando viram outros, puseram-se a gritar. Vendo aquilo, Kayan perguntou a si mesmo o que se passava por ali. Como já escurecera, parou a porta de uma grande casa e pediu hospedagem noturna. O proprietário saiu com um porrete e quase o atacou. Mas esse homem era mais sábio do que os demais aldeões. Olhou cuidadosamente para a monge, que estava de pé e usava um capuz azul, além de um manto escuro e sujo. Kayan explicou-lhe que era apenas um monge débil e indefeso. O homem sorriu para Kayan e o recebeu em sua casa. Depois de servir-lhe uma refeição, o anfitrião contou-lhe a estranha história do que acontecerá naquela aldeia. Há um templo sobre a colina, por detrás da aldeia. O sacerdote que vivia nele vivia era muito sincero e todos nós confiávamos nele. Na última primavera, o sacerdote foi anigada, trazendo consigo um futuro discípulo, que era um belo menino de dois anos. O monge, cheio de amor pela criança, negligenciou seus deveres como sacerdote. Em abril passado, o menino adoeceu e ficou sob os cuidados de seu guardião. Mas, ao final, o menino morreu. Chocado, o monge passava todos os dias perdido em sua dor. Malgrado morta a criança, o religioso conservou consigo o pequeno corpo, que já se decompunha, para que pudesse acariciá-lo todos os dias. Finalmente, o monge comeu-lhe as carnes e chupou-lhe os ossos. Por conta disto, o monge transformou-se num ogro devorador de seres humanos. Porque escurecia, os camponeses confundiram o senhor com o monge transformado em monstro. Ao ouvir a história, Kayan lamentou-se pela sorte do padre dos aldeões. Disse ao hospedeiro que se propunha enfrentar o monge, em agora ogro, e persuadi-lo a cessar aquelas tão terríveis ações. Na noite seguinte, Kayan visitou o templo da colina, agora completamente negligenciado. A área do templo estava coberta por ervas daninhas e a habitação do monge toldado de musgos. Kayan bateu a porta e perguntou ao emaciado monge, que lhe abrirá a porta, se ele poderia lhe pernoitar. O monge respondeu-lhe que não tinha condições de proporcionar qualquer cuidado a um visitante naquele lugar. Mas Kayan respondeu-lhe que isto não o incomodava minimamente. Kayan sentou-se no chão. Logo, a noite caiu. A meia-noite, ouviu um barulho estranho, vindo da sala ao lado. Foi quando chegou o monge, procurando o hóspede, para devorá-lo. Onde estará o monge Kayan? O que aconteceu com ele? Ele deveria estar aqui, mas não está. Onde estará ele? Kayan permaneceu no lugar onde estava e o padre passou por ele várias vezes. O monge não podia vê-lo, embora Kayan estivesse sentado bem à sua frente. O monge procurou por Kayan a noite inteira, mas não conseguiu encontrá-lo. Por fim, desmaiou e caiu no chão. O sol nasceu e o monge acordou de repente. Viu, então, Kayan sentado exatamente no lugar de sempre. Por um tempo, olhou para Kayan, que se aproximou do monge e disse-lhe. Caso queira, você pode me devorar. O monge abanou a cabeça. Você deve ser um verdadeiro monge budista, e disse, e por isto, não pude vê-lo ontem à noite. Envergonha-me comer carne humana, especialmente a de um monge sagrado como você. Respondendo-lhe, Kayan disse que sabia que o companheiro, ocasionalmente, se tornava um ogro. Disse-lhe, além disto, que o propósito, que o animara a vir àquele lugar, não era outro senão o de ajudá-lo. Perguntou-lhe, com sinceridade, se gostaria de recuperar sua alma humana. Sim, e respondeu-lhe o monge. Kayan colocou o capuz azul, que usava, sobre a cabeça do sacerdote e ensinou-lhe duas preciosas frases budistas. Kayan orientou-o a recitar aquele sutra repetidas vezes, até que, finalmente, por si mesmo, viesse a entender o seu significado. Depois disso, os aldeões não mais viram o ogro e puderam passar os seus dias em paz. No inverno seguinte, Kayan voltou à aldeia para ver como iam as coisas. Nenhum aldeão tinha visto o ogro desde a sua última visita, todavia, desde então, ninguém tivera a coragem de subir ao templo. Kayan decidiu retornar ao santuário, que, agora, cobria-se de ervas daninhas. Não havia qualquer sinal de que alguém o habitasse. Então, abriu o caminho através do matagal e encontrou uma massa disforme que exibia, sobre a cabeça, um capuz azul. Ouviu uma fraca voz a repetir o sutra, das duas frases budistas, que havia ensinado ao monge no ano anterior. Kayan tocou-lhe com o báculo, dizendo. Qual é o significado dessas frases? Instantaneamente, aquela massa caiu em pedaços e apenas o capuz azul e os ossos permaneceram. Kayan reconheceu que o monge, finalmente, havia recuperado a sua alma humana. Depois disso, os aldeões subiram ao templo para limpá-lo. Pediram a Kayan que lá residisse, a fim de que lhes ensinasse a doutrina budista. O monge se dedicou a reviver o templo, que, desde então, prosperou. Mais tarde, uma glicínia cresceu no local onde Kayan havia colocado o seu báculo. Mas, de alguma forma, a glicínia não tinha raízes no solo. É possível ver a glicínia na parte interna do templo, atrás do salão principal. E lá é possível encontrar, também, as lápides de Kayan e do monge que se tornou um ogro. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.